Fala galera, eu sou o Diogo, bem-vindos a mais um vídeo, no vídeo de hoje galera, é uma captura de avalanche muito louca, beleza, só bora, lembrando do serviço, tá o Zé, o Augusto e está o Play, mano. Ó, já pula geral aí, velho, já tem que se matar, mano, já vou fazer como, eu vou pular por aqui, porque eu já botei pra gravar, porque eu já consigo pegar a avalanche todinha, tá ligado, tá botando aquela também pro jogo, vamo lá galera, deixa o like aí boladão, vamos tentar bater mil likes aí, um cacho. Ah, só mil? Ah, mil e um, eu bateria mil e quinhentos. Mil e quinhentos aí galera, o Zé desafiou. Ah, vocês são pratos, vocês não conseguem, mano. Consegue sim. Ih, é mod? Você, eu criava um monte de conta feita, caralho. Ih, isso aí é mod que tem esse bagulho rodando ou não? Ou é item normal? É mod, é mod. É mod? Ô louco, ó, captura mod. Já sabe como é que é, FPS, a 5 FPS aí, ó, GTA. Ah, essa captura aqui. Essa captura é treta. É ruim? É dificilzinha, o esquema, eu vou dar a dica já, vai pela esquerda, acho que eu joguei em live um tempo atrás. Jogou? Tá. Ai, godo. Joguei, gravei, sei lá. Ai. Algo assim. Nossa. Nossa, ela é bem abertona, né, mano? O ruim é que, tipo, os aviões grandão, eles começam a entupir lá embaixo. Ah, entendi. Aí não fica ruim pra subir, né? Vou ir a pé agora. Você não consegue pela rampinha. Ai, não. Nossa, rapaz. Sai o ônibus. Mentira. Bora, 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 bora. Eles não somem, né? Não. Será que a gente ficou correndo mó devagarzinho? Mas eu acho que o bagulho não é nem entregar isso aqui, né? Não. Isso aí é só pra subir. Ai, vai dar ruim. Eu vou entregar primeiro aqui já. Tá, entendi então. É limousine, gordo. Tem um avião aqui, velho. Beleza. Nossa, velho. Mó rolê aqui, o bagulho dentro aqui, mano. Não! Caraca, toda hora, velho. Deu mó eco aí, velho. Quem tá no retorno aí? Ai, eu vou morrer muito. Eu vou morrer muito. Retorno? Tá dando um retorno pra mim, na hora que eu gritei. Faz de novo. Agora parou. Era você nessa fase. Não. Só sei que parou. Ai, meu Deus. Eu quero chegar no final. Mano, eu tô pegando o ponto da guilda e jogando, velho. Entregando o bagulho. Tá, que cê. Ó, dá, eu vou morrer. Tô jogando com a orelha, Diogo. Boa. Caraca, eu não consigo chegar lá em cima, mano. Meu Deus. Não vai, não. É muito, velho. Não para o bagulho. Pela esquerda eu acho mais safe, mano. Deixa eu parar aqui. Ficou de um pouco aqui. Ó, eles entregavam também. Ai, o bagulho me acertou, mano. Cacete, não chego, mano. Toda vez vem um avião arregaçado. Sim, toda vez vem um avião. Tipo, ele não me mata. Ele me joga lá pra baixo. Entreguei, clã. Puta que par... Ó, eu vou morrer. Pô, mano. Eu vou a pé, velho. Não dá pra ir andando, não. Não dá pra ir de moto, não. De moto é melhor? Ó, eu não chego, velho. Toda hora alguém me acerta nessa merda. Ó, eu botei duas rodadas. Dei mole. Era pra botar uma só. Agora é ferro. Ai. Essa aqui é aquela captura que é bugada. O gás, tá ligado? Você ia tentar gravar isso aqui? Eu já joguei ela. Se eu gravei, eu não sei. Sim. Ah, vamos ver. Sobe, Jean. Morri. 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 Pô, chega no final, fica impossível, mano. Subi, mano. Toda hora eu ver alguma coisa te acerta. Eu não acho. Pô, a pé mesmo. É, moção. Olha só o barulho da turbina. Ó, vou entregar mais um, hein. Beleza. Vai lá. Pô, tinha que ter botado uma rodada só. Botei duas. Égua. Ó lá, o avião caiu aqui. A gente ganha com uma rodada só, hein, galera. Deixa eu avar a visada aí. Ó, os carros aqui. Pegar o vermelhinho. O avião tancou aqui, velho. Ah, o Augusto foi com o vermelhinho. Esse é o problema. Você quer? Não, não. O avião tá aqui. O avião tancando tudo aqui, Joe, aqui embaixo. Você viu? Não, vi não. Vai lá. Uma limousine maior grandona daquela diferente, né? Vi não. Vamos pegar? Peguei, peguei. Ah, safe, safe. Poxa. Bom, acho que a gente vai ganhar então, né? Não sei, Augusto também. Cuidado que a neve aqui pode errar. Nossa, é verdade. Os aviãozinhos. Caraca, os aviões tudo enterrados no bolo, mano. No bolo. Não parece? Não parece por um bagulho enfiado no bolo, mano. Seja no bolo. Vamos meter o dedo no bolo. Sim, mano. Tô esperando sumir o avião aqui do meio. Avião? Lá embaixo. Você vai entender. Ah, qual? Timera? Timera o rego? Ô, te falar. E se a gente fizer assim? Augusto, fica aí dentro. Tô aqui dentro. Eu vou parar o carro aqui e tentar jogar ele aí dentro. Aí você entrega, eu volto lá, faço o caminho, pega outro carro, tá ligado? Caraca, Diogo. Você é muito bandido. Será que tem como? Serão de pedagem. Será que tem como? Eu acho que tem tipo fazer uma ponte pra subir, né? É como se tiver três pessoas, que aí, mano, caixa. Não, tipo assim, ó. É que aí alguém, tipo, eu saia do carro, a pessoa empurrava, caia lá dentro. Aí o Augusto mal entregava, tá ligado? Sim, ó. Será, Augusto? Caraca, espera aí, espera aí, espera aí. Vem, vem, vem cá, vem cá, vem cá. Uma ova depois. O maluco não perceberam que era neve, mano. Ah, tá vindo alguém do nosso time. Vem safe, vem safe, vem safe. Não cai não. Quem é? Chegando alguém ali do nosso time. Será que ele vai entender se eu sair do carro pra ele bater aqui? Mano, eu tô a pé subindo, velho. Pô, eu vou sair aqui. Derruba o carro, derruba o carro, mano. Derruba o carro, derruba o carro pro Augusto. Vai, vai. Vai, Claus, derruba o carro pro Augusto. Vai, 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 vai. Vai, vai, derruba o carro, derruba o carro, derruba o carro, derruba o carro. Derruba o carro, derruba o carro, mano. Aqui, eu derruba o carro. Pô, ele não entendeu, mano. Ele deitou, pulou, jogou É, não vai dar não Os malucos não entenderam a tramóia Ó, o Rick já tá aqui, ó Sarrick Entrega lá, vai, eu tenho o ponto Eu vou entregar também, senão a gente vai ficar Vai perder o ponto aqui, devagar Não consegui não, mano Falta 30 Entregamos? Entregamos, é, fazer o quê? É, vai acabar o tempo, vai acabar o tempo Deixa acabar o tempo nessa próxima rodada, vamos fazer isso Sim, tomara que não chegue ninguém Por causa que... É A gente tem 40 segundos aí, ó 50 segundos aí pra não entregar ninguém Do time dele, senão a gente vai empatar Vai ser tudo à toa Sim, mano, aí, vai matar agora Morre, morreu, beleza Ô, Diogo, deu certo a Jinja O quê? A Jinja com a Gilga Boa, mano, aí sim Vamos ver, será que a gente vai ganhar? Falta poucos segundos, eu acho Ficou na tela preta e agora eu não vou conseguir ver Eu causo outras contas, a minha Mano, o serviço tá muito pesado, velho Nossa, será que vai acabar agora? Ó, 10 segundos, não é que não entregue ninguém Nossa, velho, o bagulho tá 5 FPS lá embaixo, velho Cê é louco Cê é louco mesmo Vou até gravar uma thumbzinha aqui, desse jeito Ixi, o cara coletou Ah, mas não vai dar tempo de entregar, não Não vai dar tempo, não Entregou, acabou, acabou, acabou Ganhamos a primeira rodada Cadê? Aparece a vitória, aparece Vocês gostaram desse like? Ganhamos aí, ó Galera, eu tinha falado que a gente ia contar pra acabar na primeira vitória Mas não, a gente vai tentar fazer uma segunda agora Mas vamos fazer essa tramoia aí, velho Pra gente não precisar voltar tudo de novo Tô nem aí, vamos fazer Bora, galera Vamos fazer o bagulho que eu falei lá, velho Eu espero que o time... Pô, já vai rapidão agora, mano Sim, sim É porque eu tinha ido pro comecinho pra me matar e... Pra poder conseguir gravar bem a... A ladeirona Mas agora eu já pulo aqui, ó Milhão Pula Bora Nossa, aí, é chão até chegar lá embaixo Caraca, o Augusto matou o cara no ar, velho Aí ele já nasce lá embaixo, safe, né, pô, Augusto? Eu não matei, não Matou lá, Augusto quebrou sua rida Poxa, fiz nada, não Como? O que você fez? Deve ter batido nela no ar Deve ter batido nela no ar Não tem como mexer no controle no ar Tu bateu nela no ar, mano Tipo, o teu corpo deve ter recosteado nela Bora, galera Ô, Augusto Ô, Augusto Zé, eu tenho certeza Tipo, o primeiro que chegar lá em cima vai fazer essa parada que eu falei, tá ligado? Você acha? Eu acho, mano Vamos torcer pra... Nossa, não cai na água, não, viu? Vamos que eu coloco outra conta aqui Nossa Nossa Não cai Bora muito rápido agora Mano, vai logo Antes que você vai ver o Sky aqui, galera Sim Tem que ser rápido aí pra poder fazer o bagulho Senão não dá, não Corre de onde? Bora, Play Você tá onde, Play? Do seu carro A Zanilha morreu Boa, Zanilha Morre de novo aí pra ver um negócio aí Bora, Play Bora, Play Caraca, é muito bugado, mano Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus Ai, meu Deus do céu Esse avião voando cheio de peças aqui Meu Deus Derrubou Nossa, quase Eu não Tô safe Ah, tô chegando Tô chegando, velho O que sempre me derruba O que sempre me derruba é ônibus Ó, fico olhando Vai vir um ônibus na minha direção Ó, ó, ó Ó o ônibus vindo, ó Se ele levar você Ele me leva também Ai Calma, Frey Frear a zona aqui da pega Freou com tudo na minha frente Não, Frey é safe Você que vê é milhão É o FPS que tá travando Meu Deus do céu, velho Se eu cair aqui eu vou a pé Ah, tô chegando Vai, 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 vai Só não pode morrer aqui, velho Bora Bora, agora fazer o bagulho, tá Para o carro Aí bate num carro Só que tem que Boa, tem que ficar três no nosso time aqui Tô chegando, tô chegando Boa Chega, Play Tu entendeu, Play, o que eu falei? Play, chegou, Play, chegou Ó, Play Pega outro carro aí Aí tu vai pular lá embaixo normal Vai entregar Fazer uma entrega normal Aí, tipo Vai ficar alguém aqui fora Batendo nos carros, tá ligado? Cuidado aí, Zé Eu quero gelo Não, tô ligado Play, cuidado que é gelo, tá, mano? Sim O bagulho é que a gente fazia tramóia muito louco aqui, mano Tô ligado, gordo Só bora, velho É igual aquele filme lá, tá ligado? Doze homens e um segredo, velho Esse é o nosso segredo Boa, mano Só bora, velho Os aviões enterrados aqui, velho Tá vindo safe aí, Play? Sim Porque o Play vai ficar lá embaixo entregando Entrega milhão lá, Play Ó, Play, você entendeu, né? Tipo, o carro vai cair lá embaixo Na hora que... Calma, Play Tá, pega Ó, Play, vai Faz a sua entrega normal Deixa o seu aqui Deixa o seu aqui O meu aqui? E você vai bater no meu? Na pontinha, na pontinha Isso Ah, tá, beleza Tem dois caras vindo, velho No time deles? Espero play, espero play Ah, eles vão bater no meu Tô aqui, tô aqui, tô aqui Ah, é o Thiago Eu acho que ele vai querer fazer alguma coisa Não, não Será que ele vai entregar safe? Vai, entrega o teu, velho Entrega o teu, mano Não atrapalha, não Pega, mano Ah, ele vai querer fazer igual Ele vai querer fazer igual Vai fazer o outro pra bater no carro dele Vai, João Deixa você, mano Não deixa, não Ah, vai fazer Sai do carro, João Vou roubar o dele Vai, Play Pega aí embaixo Ai, deixa eu passar, mano Ô, Diogo O carro caiu com o contato Ah, não Desvira ele aí, Play Consegue? Não Como que ele vai desvirar? Mas como? Eu só parei o carro, mano Eu só parei o carro Pô, Diogo Não acredito, mano Não tem jeito, Diogo Tem que fazer normal Ah, não, mano Sério? Ah, não Não Perdemos um carro? Não, não Ah, eu tô aqui a pé mesmo Vou lá pra pegar outro, então Como assim, gente Não atropela, não Mal capotou o carro O Diogo Desvira aí Play mó Hulk, velho E o que que eles falaram ontem mesmo? Hulk da Bahia? Hulk baiano? O maluco vai passar Espero que ele não venha pra me derrubar É Hulk afro, né? Não é jogo É Hulk afro, velho É Hulk afro, velho É Hulk afro, velho Ah, o cara vai me matar Augusto, vai pro lado Não mata, não Quer que eu te lavar? Entra aí Não, não, não Pode entregar Eu tô aqui perto Eu vou andando Por que que vocês não O cara caiu, velho? Por que que vocês não conseguiram fazer a estratégia? Por que o carro na hora que jogou ele lá embaixo Ele virou Ele vira Eu acho que o ideal é fazer o que? Vim a milhão e sair do carro, tá ligado? Que ele vai pular É, o que que tem? Dá pra entrar nos carros aqui Depois que eles Virado? Então tenta aí, Augusto Tá perdendo triângulo Não acontece nada, Augusto Aí tá vindo outro, mano Aí vem pro lado Tá vindo o Hulk, ó O Hulk tá com régua de mim Eita, Hulk Voou muito aí, mano É porque um cara tem que ficar aqui embaixo, Zé Cuidado, mano Vai pro lado, vai pra não A gente fez isso, velho É, eles têm que estar tentando fazer, Augusto Mas aí, não entra quando ele tá caputado? Não Não, Augusto Não entra Mano, eu tô vindo passando na contramão de geral, velho Um monte de carro vindo aqui Ou vindo pro lado pra não ser atropelado, velho Bora, cheguei Ó, tá vindo mais uns dois aí do nosso time Vou pegar mais um aqui Eu vou me entregar e vamos acabar sempre Vencemos, vencemos Já era Sim Tem quantos aí? Uh Já vencemos Já vencemos? Ah, galera, então A gente tentou roubar A gente viu que a vingança nunca é plena Nunca precisa aí Não tem nada a ver com a vingança Nem precisou roubar, velho Galera, nunca roubarás aí Nem precisou, tá legal Só que o play, ele não teve a força de Hulk pra virar lá, velho Podia ter acabado antes Rolou Rolou Tem mais carros aí? Eu tô chegando com aqui Aí, ganhamos Ganhamos, galera Aí, ó Não precisou roubar, não, galera Então, ó Fica de lição, hein A gente ficou o tempo todo falando em roubar Não precisamos aí pra ganhar A gente ganhou justamente aí, beleza Mas é isso Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, deixa o like boladão, beleza Passa aqui no canto do canal dos moleques É nóis, valeu e fui! Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.